E aí, beleza? Nesse vídeo eu vou te mostrar um dedilhado fácil e legal para você aplicar nas suas músicas no violão hoje mesmo. Ele é isso que eu tava tocando agora. Ele não é tão difícil quanto parece, eu vou te mostrar porquê. Primeira coisa, você vai treinar assim, só ir e volta. Vou ligar, um, dois, três. Um e volta. Vou ligar, indicador médio, anelar e volta. O acorde que eu tô fazendo é um Lá com a sétima maior, casa dois, casa um, casa dois. Eu tô tocando essas cordas aqui, as quatro cordas do meio. Então, primeira coisa, você treina assim, ó. O segundo acorde é esse aqui, ó. É um B7 com baixo em Lá. Então, o baixo continua aqui. Aqui o B7, ó, casa quatro, dois, quatro. Vai e volta. Faz devagar mesmo. A história desses acordes é que eu tô inventando para colocar numa música. Esses dois acordes aqui, com esse tipo de dedilhado, né? Então, você vai aprender antes da música existir já. Só que eu tô fazendo diferente, ó. O padrão que eu tô fazendo é isso aqui, ó. Quando eu faço o polegar aqui no baixo, eu tô tocando o dedinho aqui no... no mizinho solto. Então, o movimento é esse aqui, de ir e volta, ó. Só que junto com o polegar, eu toco o mizinho solto. Aí você pode aplicar isso sobre todos os acordes, né? Tem gente que não gosta de usar o dedinho. Então, você pode usar só com esse dedo mesmo. Quando eu não uso o dedinho, eu faço assim, ó. Em vez de fazer assim, no mizinho solto, eu faço aqui, ó. Fica legal também, ó. O dedinho geralmente tem a movimentação mais difícil, né? Então, quando você faz isso aqui, é bem mais fácil fazer isso. Mais com o dedinho aqui, com o mizinho. Fica o mizinho aqui, ó. Acho legal. Quer dizer, vou colocar isso aqui na música, né? O problema é que, às vezes, Na mudança aqui, ó. O dedinho sem querer, o mizinho sem querer, enrosca, às vezes, né? Então, tem que tomar cuidado aqui, ó. Às vezes, sem querer. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você tá achando, Se você tá conseguindo fazer, se tá achando difícil ou fácil. E se você quiser baixar a apostila de violão, Tem um link aqui na descrição também. Então, sabendo isso, você pode colocar em todos os acordes. Então, vamos pensar o outro, ó. Dó. Não é vou fazer esse aqui, tempestando, né? Pro pessoal que tá iniciando. Vou colocar os acordes mais fáceis, ó. Sem usar o mizinho solto, vou fazer isso, ó. Vou colocar uma bateria junto, ó. Não é vou fazer isso, ó. Então, é isso aí. Repassando, é ida e volta com os dedos. Polegar, indicador médio, anelar. Sem acorde, ó. Só que a primeira nota, você pode fazer o agudo junto, ó. Pode ser assim ou assim. Vou colocar uma vez perto pra você ver. Ou... Ou... É isso aí. Deixa um comentário, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. E até mais. Tchau.